Música Salve salve galera Essa é mais uma edição do Almanaxi Coleções, galera eu sou Ricardo Ribeiro, e galera voltamos Aqui com mais uma grande obra de trazer pra vocês Tá, pra gente recordar Aqueles que ainda não conhecem, vão conhecer Tá, e aqueles que Já viram, já passaram Né, esse período É lembrar aí com saudade, beleza Galera de Antimão, quero trazer boas Vindas aos novos, inscritos no canal Tá, quero pedir Encarecidamente que aquele que ainda não se inscreveu Vamos se inscrever no Almanaxi Coleções, beleza Galera, eu trouxe aqui uma grande obra Trazida pra gente Pra aqui no Brasil, tá meio sambadinha Mas, né, tem que entender que a segunda mão Que eu peguei Grandes Heróis Marvel Tá, número 10 Pela editora, abriu Os Vingadores, tá É Uma lambadinhazinha, né, quadrada da época Tá um pouquinho, mas Tá tão assim Firmezinho, mas É, edição número 10 Trazida aqui Pra edição dos Vingadores Tá Trazida pra gente aqui No ano de Ó, na data de 23 de De Dezembro de 1985 Galera, longínquo 1985 Muito maneiro, galera Essa obra aqui Traz Ó, visão Tudo sobre origem E casamento Grátis tatuagens Pra você Galera, né Os mimos que vinham na época, né Ó, índice, tá Os androides também Tem alma E aparelhos Armas E locais Tá Nesta saga De proporções Inconcebíveis Os Vingadores A maior equipe De heróis Do mundo Já conheceu Rasgum As cortinas Do tempo E espaço Para mergulhar No Maiores mistérios Do universo Marvel A origem Do visão Sim Em toda Íntegra Cada super eleitor Ficará conhecido Como super surgiu E quem é Na verdade O herói mais marcante Do renomado Super grupo Tá Muito show Tá Edição Almanac Do Bolinha Propaganda De 34 páginas Novas histórias Só um grande Barato Tá Ó Estar ali Apresenta Os Vingadores Tem o nome do antigo Nono aqui O pessoal faz esse costume Propaganda Fica de olho Nas tatuagens Vem aí Super heróis Argumento De Steve Englard Tá Englard Desenho De Salvos Salbucena Geoshi Tuska E Don Heck Tá Muito massa Né É toda uma história Toda uma saga Envolvendo Né O visão Como personagem principal Ok Ó Muita coisa Tá História muito boa Dá E bate Aquela saudade Né Anos 90 Na veia Galera Não Anos 80 Perdão Anos 80 Na veia Galera Ó Muita história Boa Né Vou vendo aí O visão Histórias cósmicas Participação Do Zeus Cruz Tá Do Ó Zeus Cruz Tá Ó Muito maneiro Tá No finalzinho Aqui ó Participação De Ultron Tá Não era pra menos Na história Do visão Sem a participação Do Ultron Seu criador Né Não fica completo Né Ó Muito maneiro Tá Participação Do Thanos Do Thanos Né Ó Ó Thanos Né Muito show E no finalzinho Aqui galera Ó Ó Mais conclusões Aqui Tem participação De Kenk Né O Conquistador Ó Teve aí Grande A participação Na No filme Do Terceiro filme Do Homem-Formiga Né A Quantomania E no finalzinho Galera Eu tenho que mostrar pra vocês Que eu vi aqui Eu tava recordando Muito maneiro Ó Ganhei presente Da Mônica Né Quadrinhos da Mônica E aqui No finalzinho Tem um tipo Um resumão Né Quem quiser aí Depois dar um pausa Pra ver Sobre os detalhes Da tecnologia Usados pelos personagens Da Marvel Ó Tem armaduras Armaduras De Armaduras E A Petrecho Armaduras De Ron Né Ó Personagens Pra o meu ver Né Atualmente Que as histórias Atuais Tá esquecido Né Armaduras De Ron É Lançador De Teia Do Homem-Aranha Ó Que maneiro Ó Quem quiser dar um pausa Pra dar uma olhadinha Lançador De Teia Do Homem-Aranha Tá É Asas Do Falcão Ó Muito massa Tá É Escudo Do Capitão América Armadura Do Homem-De-Ferro Detalhes Na íntegra Ó Muito massa Né Armaduras Do Homem-De-Ferro Mais aqui Quer ver Ó O Bracelete Da Viúva Negra Muito show Bastão Demolidor É O Esqueleto De Adamante De Wolverine Ó Tem todo O Mapa Né Acho maneiro Isso aqui Né É O Cérebro Usado Por Professor Xavier Né Na Sala De Perigo No Instituto Xavier E o Visor Do Ciclope Ó Tudo detalhado Tipo um raio-x De toda a tecnologia Muito maneiro Muito massa Tá Ah Tem mais aqui Ó Arcos Do Arcos E Aljava Do Cavião Arqueiro Top Ó Maneiro Né É Os braços Do Dr. Octopus Ó Toda a tecnologia Né Dos seus tentáculos E a armadura Do Dr. Destino Muito show Achei muito interessante Isso aqui ó Quem quiser dar uma Né Uma detalhada Olhada aqui Pausa o vídeo Tá É Uma sessão de cartas Posso esclarecer Tá E o finalzinho aqui ó Anunciando uma edição Cheia de força E emoção Pra você Super homem Nas bancas Galera Tá Como eu falei pra você No início do vídeo É Edição trazida Dia 23 de dezembro De 1985 Tá Comercial aqui Do Sukita Show de bola Tá Essa é Grandes Eras Máveis Os Vingadores Edição número 10 Tá Trazida pela editora Abre Ok E galera Esse vídeo de hoje Quero pedir aí Que aquele Que ative Seu sininho Notificações Não perca nenhum vídeo Do Omanacoleções Tá Acompanhe Omanacoleções Facebook Instagram E quem gostar Galera Dê seu like Dê seu joinha Eu vou encerrando por aqui Um imenso abraço A todos E até mais Tchau Obrigado.